E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer a estimativa de ganho do canal da Marcela, mãe de seis. Então, segunda estatística do site social Brave. Vamos começar por aqui analisando o canal dela, que foi criado em junho de 2014. Tem 141 mil inscritos e já ultrapassa a marca de 22 milhões de visualizações em seu canal ao longo desse período. Segundo a estatística do site, o canal dela ganha entre 124 dólares a 2 mil dólares. Mas esse cálculo aqui é pelo RPM a 25 centavos, e esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares. Mas não creio que ela ganha tanto quanto 4 dólares de RPM, nem tão pouco quanto 25 centavos. Pra quem não sabe o que é RPM, eu vou explicar mais à frente no vídeo, beleza? Então, a forma de chegar mais próximo do que provavelmente ela ganha é por aqui. Pela quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias, que foi de 497.516. Pra conta ficar mais exata, eu vou botar 497 mil visualizações. Então, vamos lá pro acolhadora. 497 mil visualizações. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal dela teve nos últimos 30 dias. Então, o primeiro passo, dividirmos por mil, porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, calculamos pelo RPM. O que é RPM? Significa receita por mil, que é o pagamento mínimo do YouTube, que ele paga pra todas as visualizações, independente de ter anúncio ou vídeo ou não. E pra isso, vamos usar o RPM do nosso próprio canal, que é um valor que a gente sabe que realmente o YouTube tá pagando, que hoje gira em torno de 70 centavos de dólar. Então, vou multiplicar por 70 centavos de dólar. Pode ser que ela ganhe até bem mais que isso aí, né? Mas a gente vai seguir aí, pelo menos aí, a estimativa é baseada no nosso próprio canal, pra ser mais realista. E o resultado é de... 347 dólares e 90 centavos. Mas creio que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais. Hoje, o dólar tá valendo 5,20. 5 reais e 20 centavos. Então, vou multiplicar por esse valor pra converter pra real. E, lembrando que o valor é um valor bruto, sem desconto de importes e taxas. Isso tá gostando de nossos vídeos, né? Não é difícil deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fala pra ver nossos próximos vídeos, beleza? Então, vamos lá. Multiplicando por 5,20. Que é igual... 1.809 reais e 8 centavos. Então, tá aí, pessoal. Isso aí é a estimativa de ganho baseada nos últimos 30 dias. Beleza? Se quer que eu faça, né? O vídeo do seu YouTube preferido, deixa aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.